A gente está construindo hoje, finalizando um final de semana de instalação de 30 postes de luz solar. Não tem pagamento melhor do que esse relacionamento com a comunidade, a forma como a gente é recepcionado aqui. Vila Moraes é uma comunidade sofrida. Até parece que ela está num mundo esquecido. Esses meninos que se deslocam de tão longe para vir prestar esse trabalho na comunidade é fora de sério. É uma coisa que a gente imagina que só quem tem amor no coração e quem quer ajudar mesmo faz esse tipo de trabalho. O nosso objetivo também não é simplesmente fazer. A gente pensa muito em capacitar as pessoas da comunidade. Às vezes você pega uma senhora de 50 anos, de 60 anos, tem uma rotina dela ali e do nada ela está construindo um poste. Ela fala, olha que legal. Eu falo que vocês são a luz, né? A luz, porque chegaram para iluminar. Eu tenho muito o que agradecer, a comunidade agradece. Graças a Deus, eu falo que Deus que mandou vocês aqui. São anjos de luz. O projeto aqui a gente está contando hoje com 30 voluntários. Tem gente de outras cidades e até de outro país. Está todo mundo muito empenhado, só gente jovem. É show. Terem que falar do trabalho deles, é show. Se todo mundo, se todo mundo, cada um se situasse um pouquinho, nossa, a diferença que faz. Aqui hoje está sendo colocado 30 postes, que não existiu iluminação pública aqui no nosso bairro. Hoje agora vai estar tempo. Música 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 Música